O Andrezão aqui ó, o campo ninguém vê mais né O Andrezão fica atrás desse caso ali, olha a trave lá, não sei se dá pra ver Olha a trave do Andrezão lá Coberto ali ó, olha as casas Descendo o carro, descendo tudo aqui ó Não tem academia do povo aqui Triste demais ó Muito triste aqui, eles descendo essas coisas ali ó Hoje é... Hoje é o Natal aqui ó, o Natal hoje é muito triste Pessoal aqui Só tem um buraco pra não cair aí viu Olha a trave do Andrezão lá Olha a trave do campo lá, olha só Tá descendo o carro, tá o carro descendo ali A cama descendo ali A cama descendo, a cama boxe É a cama Tá descendo ali ó, né É o Andrezão aqui A cama fica, que... A cama... O que é... Maravilha... O que é a cama... O que é a cama?